Olá rapaziada, beleza? Quem estou falando aqui é o Matheus e eu estou aqui hoje para falar sobre a atualização mais esperada da blockchain do Ethereum conhecida por Ethereum 2.0 que visa resolver problemas de escalabilidade e segurança na rede então se você quer entender mais a fundo sobre a Ethereum 2.0 fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar direitinho antes da gente começar, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo agora e ativando o sininho de notificações para acompanhar os novos vídeos e se você está procurando uma corretora de criptomoedas com baixas taxas de negociação, você pode utilizar a Binance por lá você consegue negociar Bitcoin, Ethereum, Cardam e entre outras altcoins do mercado se você tiver interesse, vou deixar aí no primeiro link da descrição do vídeo para você fazer o seu cadastro enfim, sem enrolações, bora falar aí sobre a Ethereum 2.0 talvez você já ouviu falar por aí que as taxas da rede Ethereum são muito altas onde possui uma alta demanda de transações acontecendo em sua rede, mas a sua tecnologia não é capaz de suprir isso causando congestionamento na rede, travando de apps, elevando o preço das taxas de suas transações e deixando as suas transações mais lentas Ethereum 2.0 é uma atualização da blockchain do Ethereum que visa aumentar a velocidade, eficiência e escalabilidade da rede para que ela possa processar mais transações, evitando congestionamentos futuros Ethereum 2.0 está sendo lançada em várias fases, com a primeira versão chamada de Beacon Chain entrando no ar pela primeira vez em dezembro de 2020 a Beacon Chain é uma blockchain separada da rede principal da rede Ethereum que implementa um mecanismo de Proof of Stake para a Ethereum 2.0 a segunda fase é conhecida por Temerge e é esperada para o primeiro ou segundo trimestre de 2022 que irá fundir a Beacon Chain com a rede principal da Ethereum adicionando um mecanismo de consenso Proof of Stake e os usuários que fizeram staking na Beacon Chain receberão funções como validador após o lançamento dessa atualização a fase final é chamada de Shard Chains que desempenhará um papel fundamental para o dimensionamento da rede Ethereum ao invés de estabelecer todas essas operações em uma única blockchain a função da Shard Chains é esperar todas essas operações em 64 blockchains diferentes isso irá aumentar a capacidade da rede e a velocidade das suas transações ainda não há uma data específica de exatamente quando a Shard Chain será lançada muitos especulam que o seu lançamento será entre 2022 a 2023 e quais são as diferenças entre a rede atual da Ethereum e a Ethereum 2.0? enquanto a rede atual da Ethereum utiliza um mecanismo de consenso Proof of Work que significa prova de trabalho Ethereum 2.0 usará um mecanismo de consenso Proof of Stake que significa prova de aposta e quais são as diferenças entre esses dois mecanismos de consenso? na blockchain da Ethereum é necessário validar as transações de uma forma descentralizada utilizando o mecanismo de consenso Proof of Work nesse mecanismo os mineradores podem usar o poder de processamento de uma máquina para resolver cálculos matemáticos de um bloco e validar as suas transações o primeiro minerador que resolver o cálculo matemático de um bloco valida uma transação e são recompensados com a moeda nativa da rede no Proof of Stake é totalmente o contrário os usuários podem apostar as criptomoedas que possuem em sua carteira se tornar um validador da rede receber a criptomoeda nativa como recompensa Ethereum 2.0 foi desenvolvido com a segurança em mente a maioria das redes que utilizam o mecanismo de consenso Proof of Stake tem um pequeno conjunto de validadores o que torna o sistema mais centralizado e diminui a segurança da rede na Ethereum 2.0 requer no mínimo 16 mil validadores torna-nos um sistema mais descentralizado e muito mais seguro um dos principais motivos para a atualização da Ethereum 2.0 são problemas relacionados à baixa escalabilidade que a rede enfrenta atualmente a sua rede atual pode suportar até 30 transações por segundo causando congestionamento na rede Ethereum 2.0 promete suportar até 100 mil transações por segundo e esse aumento será alcançado por conta da atualização Shard Chanks em agosto de 2021 ocorreu o Hard Fork London IP 1559 que muda a forma como as transações acontecem na rede os usuários que fazem transações na rede pagam uma taxa básica que é queimada ao invés de ir para os mineradores da rede Ethereum assim reduzindo o fornecimento de ETH e adicionando um sistema deflacionário na rede Ethereum atualmente existem mais de 118 milhões de tokens de ETH em circulação mesmo que o suprimento da moeda seja limitado não espero que esse número seja maior nos próximos anos de acordo com simulações do Tracking Ethereum Ultrasound Money após a mudança de Proof of Work para Proof of Stake o fornecimento total de Ethereum deve ficar de 2% ao ano tudo isso ocorrerá se as taxas atuais se mantiverem e a blockchain começará a queimar mais Ethereum do que produz a cada novo bloco essa atualização no meu ponto de vista é muito favorável para o preço do ativo pois muitas pessoas atualmente não utilizam a rede Ethereum por conta das suas altas taxas de transação e a baixa escalabilidade da rede e o preço do ativo pode ter uma grande valorização no longo prazo a medida que novos usuários e desenvolvedores entrarem na sua rede por meio de GApps jogos descentralizados, corretoras descentralizadas e entre outras coisas o ativo pode se valorizar bastante por conta do seu sistema deflacionário queimando cerca de 2% ao ano do seu fornecimento total de moedas e aí entra aquele conceito de economia básica da lei de oferta e demanda quanto mais oferta um produto ou um ativo tem, mais barato ele será e quanto menor a oferta ou melhor mais escasso o ativo fica, mais ele será valorizado e bom, eu diria para você ficar de olho nesse ativo nos próximos meses enfim, comente aqui abaixo se você está posicionado em Ethereum e o que acha desse ativo para o longo prazo se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like para que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para outras pessoas e se você ainda não é um inscrito aqui no canal já vai se inscrevendo agora e ativando o sininho de notificações para acompanhar os novos vídeos enfim, rapaziada, eu vejo vocês em um próximo vídeo um forte abraço e é nóis!